Pronto Pronto, então iniciada a gravação Quero agradecer a presença de todos Então essa aqui é uma live para a gente esclarecer alguns pontos em relação Da matrícula no TCC em 2021-1 E também já antecipar para 2021-2 E também falar um pouquinho sobre o Enad 2021 Que deveria ocorrer no ano passado Mas que foi por conta, obviamente, da pandemia Transferido para esse ano Então eu vou começar falando algumas coisas Só um minutinho aqui Eu vou silenciar rapidamente o meu celular Então falar algumas orientações gerais sobre o formato do TCC no nosso curso Como é que é conduzida a questão burocrática Principalmente os prazos associados à conclusão do TCC ainda para 2021-1 E por último, então a gente entra no assunto do Enad Então essa apresentação vai ser super espartana Então para mais detalhes sobre a natureza do trabalho do TCC Eu recomendo uma apresentação que o professor Marcelo fez agora em julho No contexto da Semana Acadêmica Informal Que ele vai muito mais, ele dá mais exemplos Ele fala sobre várias questões que vocês podem ter dúvida E a apresentação dele está disponível no Moodle Que eu vou botar o link aqui Então o foco aqui vai ser mais na questão burocrática E dos prazos nesse primeiro momento Então só para antecipar Claro que vocês podem fazer algumas perguntas mais sobre Mais, digamos, filosóficas sobre o TCC Mas só para diferenciar um pouco o que a gente vai ser um pouco mais objetivo Nessas questões pragmáticas Então o que é o TCC? Isso aqui é segundo Esse aqui é um trecho do projeto pedagógico de curso Da Ciência da Computação Então o objetivo principal do TCC é desenvolver no estudante A capacidade de resolver um problema de forma autônoma E a realização dessa atividade Leva o estudante a utilizar e consolidar As relações entre os conhecimentos, práticas e habilidades adquiridas ao longo do curso É para botar na prática aquilo que é aprendido ao longo do curso Num formato de um projeto que é maior do que normalmente os projetos realizados ao longo das disciplinas Esse projeto, o trabalho de conclusão de custo Ele é realizado sob orientação de um orientador Formalmente o que a gente tem é a figura do orientador Vários trabalhos também podem ter um co-orientador Mas o co-orientador é uma figura opcional Apesar de às vezes ele ser bem importante Para a condução do trabalho E o formato O nosso projeto pedagógico Ele na verdade prevê alguns formatos de orientação Mas ele também comenta que Pode se apresentar através de algumas das seguintes formas Entre outras Então a prototipação é um formato bem comum de TCC Onde o estudante desenvolve um sistema No caso, TCC ou computação é um sistema computacional Um outro é comparação de tecnologia Estudos de caso Uma pesquisa de caráter científico Ou uma avaliação ou otimização de tecnologia Para uma determinada aplicação Então note que o formato é mantido de forma bem genérica E novamente eu sugiro que vocês deem uma olhada Para ver exemplos mais concretos Dos tipos de trabalhos que a gente tem aqui no INF Na apresentação do professor Marcelo Ok, então a primeira etapa Para o TCC é Definir quem vai ser o orientador E definir o tema ou a ideia do trabalho Essa parte do registro É por iniciativa do aluno A gente tenta registrar No Moodle do TCC Algumas sugestões De ideias que os professores nos passam Mas a gente não tem O requerimento na verdade Que seja um daqueles que estão registrados no Moodle Via de regra Se tu conversou com o professor É numa área que tu tem interesse Tu pode registrar um trabalho Claro que daí o professor orientador Ele vai te dar uma indicação Sobre escopo, forma de trabalho Pode te dar uma sugestão Tu pode levar uma ideia ao professor Eu tive como TCC Desde trabalhos que surgiram dentro do escopo Do nosso grupo de pesquisa Até alunos que fizeram um trabalho Numa disciplina E quiseram expandir aquele trabalho De forma significativa E isso acabou se tornando TCC Então Independente disso Vocês precisam ter Um título Um ponto de partida Na verdade uma ideia inicial do trabalho E o orientador E após isso Vocês entram em contato Com a comissão de graduação Do curso Para fazer o registro desse trabalho Aqui infelizmente ficou um pouco apagado Mas eu coloquei nas notas compartilhadas Então Um link para o Moodle Onde a gente tem na verdade Recebido os trabalhos O registro dos trabalhos de conclusão Através de formulários Um formulário de inscrição Certo? Então lá vai ter um formulário de inscrição Onde vocês vão colocar O professor orientador O tema do trabalho Um pequeno resumo Se o trabalho Aquele formulário Ele está genérico Para a ciência da computação E engenharia de computação Então nós vamos indicar O curso de vocês No caso da ciência da computação A gente só tem O nosso trabalho é único Na engenharia Tem o trabalho de graduação 1 E o trabalho de graduação 2 Então no caso da ciência da computação Você tem que marcar Que é da SIC E o prazo Para o envio do formulário de inscrição Vai começar agora Dia 16 de agosto A 20 de agosto E por que a gente Está colocando esse prazo? Porque ao final Depois do dia 20 de agosto A secretaria do curso Vai lá E vai vincular Todos vocês O TCC No sistema de graduação Então A matrícula no TCC É feita de forma Separada Das outras Disciplinas Convencionais Do semestre É por isso que Eu sei que alguns Já estavam ansiosos Para fazer o registro antes Por isso que a gente tinha Indicado Que vocês esperassem um pouco Para fazer Esse registro agora Nas primeiras semanas Daí do nosso semestre O desenvolvimento do trabalho Pelo aluno E o acompanhamento Por parte do professor orientador Não envolvem diretamente Tipo com o grade 5 Então ao longo do semestre Vocês vão combinar Opa Faltou Um zero ali Perdão Resolvido Tá Respondendo a questão Do chat Então Já respondo Frederico Então A tua questão Então Desenvolvimento do trabalho Pelo aluno E o acompanhamento Por parte do professor orientador Não envolve diretamente Com o grade SIC Então vocês vão combinar Como é que vai ser A frequência Dos encontros semanais Como é que vocês vão fazer A interação O professor vai acompanhar Ao longo do trabalho Depois Como é que vai ser A parte da escrita Da monografia A partir do momento Do registro E esse é o registro Feito pela secretaria Com cuidado Eu acho que está O formulário Do semestre passado A gente tem que atualizar ele Marcelo Tu pode deixar ele O formulário antigo oculto Para não gerar confusão Tá Perfeito Eu vou mencionar Algumas coisas Que vão estar disponíveis Nesse formulário aqui Mas a gente está Revendo ele Por um caso particular Que eu vou explicar Agora na live Então A gente vai deixar O antigo Digamos Indisponível Por isso que também A gente está pedindo Para começar No dia 16 Ou dia 20 Então na semana que vem Vai ser a semana do registro Então a realização O TCC Ele não é uma disciplina Ele é uma atividade De ensino Ele tem um caráter Um pouquinho diferente Todas as disciplinas São atividades de ensino Mas o contrário Não é verdadeiro É um subcaso A disciplina é um subcaso De atividade de ensino O trabalho De conclusão de curso O trabalho de graduação Ele é uma atividade de ensino Ele é uma atividade de ensino Que tem Que ele conta 20 créditos Na verdade 300 horas E ele tem a duração De um ano A partir do momento Do registro Claro Essa é a duração Máxima dele Então Esse prazo Começa a contar Do registro formal Que a secretaria faz Depois lá do dia 20 Certo? Você daí tem um ano Para concluir O trabalho de conclusão Claro que em 2021 Barra 1 A fim de que vocês Concluam o trabalho Em 2021 Barra 1 Ainda Tem um prazo máximo Que está associado A um prazo máximo Para o fechamento Do semestre Então Se vocês Conseguirem Concluir o trabalho De vocês Antes dos prazos Máximos Que eu vou indicar Agora Vocês tem como Concluir Fazer o registro agora E concluir o trabalho Fazer a entrega Ainda neste semestre E contar com uma conclusão Neste semestre Mas Se vocês não concluírem Vocês Se estiverem se inscrevendo Agora Tem até O mesmo período Do ano Do próximo ano Para fazer Na prática Na verdade O próximo Semestre 2021 Barra 2 No caso O texto Ele pode ser entregue A defesa marcada Em qualquer momento Durante o semestre Desde que obviamente Esteja pronto E o texto Esteja escrito E o aluno Orientador Concorda Em que o trabalho Está terminado Claro que isso Vai ser avaliado Pela banca No momento Da defesa Então agora Eu vou colocar As datas Específicas Para a conclusão Em 2021 Barra 1 Deixa eu falar Para as datas E depois eu retorno A esse ponto Então a defesa Entrega O texto final Então Para a conclusão Do texto Em 2021 Barra 1 O prazo final Para a entrega Do texto É 5 de novembro E indicação Por volta Por volta Por volta Metodológica Metodológica do trabalho Mas vai indicar Correções O aluno Vai receber Essas correções Junto com o professor Orientador Realizar elas E gerar a versão Final do texto Que deve ser entregue Até o dia 3 de dezembro Para registro Certo? Então antes de eu Mudar o tópico Alguém tem alguma dúvida Sobre o processo As etapas do processo Aliás Antes de eu abrir Para dúvidas Deixa eu comentar Sobre uma alteração Que a gente está propondo Agora para 2021 Barra 1 Tem isso específico Até o momento Específico para a SIC Mas a gente vai Contatar com o Gratio CP para ver se eles Se a gente vai usar Na verdade o mesmo Formulário É por isso que a gente Ainda não disponibilizou ele Mas o ponto É que a gente está Solicitando Isso é uma mudança Em relação ao formulário Anterior Que o aluno E o orientador Indiquem No momento da inscrição Do tema Uma sugestão De banca Para Antecipando na verdade A defesa ao final Do semestre Tem duas razões Porque a gente está Solicitando essa informação Adicional Que não era solicitada Previamente Uma razão É que vai ajudar Os professores A anteciparem A carga de trabalho Com atividades de banca Ao final do semestre Mesmo que De forma preemptiva O que eu quero dizer Com preemptiva De forma aproximada Na verdade De forma aproximada Isso é Ao final Se ele sabe Que foram indicados Para uns 10 Trabalhos de conclusão Eles têm a expectativa De participar De umas 10 bancas Ao final Daquele semestre Se o trabalho Obviamente For concluído Naquele semestre Por isso que digo Que não é uma coisa Exata Em caso de dúvidas Sobre o tema Ou formato de trabalho Ou formato de trabalho Que seja em comum A Congrat Poderá solicitar Poderá solicitar Um parecer Desses professores Indicados E dar um retorno Ao aluno orientador No início do semestre Ainda Então Como Aquele O nosso Plano Na verdade Projeto Político E legal de recurso Ele é meio Amplo No formato Dos TCCs Pode ter TCCs Que tenham uma proposta Que seja um pouco Digamos ambígua Ou que não fique claro Pode gerar alguma dúvida Em relação Ao formato Disso E é interessante Que tanto o aluno Como o professor Logo no início do trabalho Tenham um feedback Uma confirmação Dizendo Não, está tudo ok Esse formato Está ok para TCC Então A Congrat Acho interessante Que seja a banca Sugerida Que na verdade Vai avaliar o trabalho Ao final Que possa dar Na verdade Uma indicação prévia Sobre Essa questão Isso somente Num caso Digamos De um trabalho Que seja Digamos Incomum Na maior parte Dos trabalhos Que envolvem Prototipação Por exemplo Desenvolver um sistema Isso não seria No caso necessário Certo E essa indicação De banca Deverá ser confirmada Ou alterada Ao final do semestre Normalmente Com um convite formal Para a composição De banca Porque também Os trabalhos Mesmo que Tenham começado De uma determinada maneira A gente sabe Que às vezes Pode haver uma Ao longo do processo Alguma coisa muda Algum enfoque Acaba Sendo alterado Por alguma razão Então talvez Aquela banca Não seja a banca Mais ideal Para o final Mas a ideia A expectativa É que se nada Excepcional ocorra Haja a confirmação Da banca Indicada no início Para o final do semestre Porque geralmente A banca está associada Com os temas Nos quais os professores Atuam Então se eu atuo Por exemplo Com semântica formal Trabalhos relacionados A semântica formal Provavelmente Podem me incluir Como banca Eu não seria Uma boa banca Por exemplo Na área de redes Porque não é A minha área De especialidade Certo? Então essa é só O único porém Que tem relação Formulário De resto Não formulário Que vocês tem que colocar A princípio O título do trabalho E um breve resumo De um parágrafo Sobre qual é a proposta Que vocês querem Realizar Ok Então Antes de eu falar Sobre O Enad Alguma dúvida Sobre algum comentário Alguma coisa Que não ficou Clara Em relação Ao trabalho De conclusão Então a duração É máxima De um ano Mas se vocês Concluírem o semestre É válido Ok Deixa eu ver Aqui o que a Pietra Coloca Eu já submeti No semestre passado Formulário Tá Então tu tá Com Então na verdade O teu tempo Tá vigente Em geral O que a gente pede Entre um semestre E outro É só uma confirmação Não precisa reenviar O formulário Mas a gente geralmente Pede uma confirmação De como tu comentaste Tem problema final do trabalho Não ser exatamente O que foi proposto Foi exatamente O que eu disse Ao longo do desenvolvimento Do trabalho Isso não é só Pra TCC Trabalhos como Dissertação de mestrado Ou Tese de doutorado Também tem esse caráter Então Não tem problema Desde que obviamente Digamos assim No final das contas O trabalho vai ser avaliado Por uma banca De professores Daquela área Então Isso é sobre esse critério Mas A gente pede Na verdade A Congrade Uma vez que a gente faz O registro A Congrade Ela não interfere Diretamente na execução Do trabalho O que a gente pede Se houve uma troca Que a gente avise A Congrade Porque a gente mantém Um registro De todos os alunos Que estão fazendo E em que momento É que eles começaram O trabalho Certo? Então eu acho que Eu posso Por favor, Daniele Eu tenho mais experiência Que eu nesse aspecto Tá Só pra complementar A pergunta da Pietra A gente tem outros alunos Na mesma situação Pra renovar o TCC É importante assim Como eu não sou da Congrade É melhor mandar por e-mail Pode ser pro meu Ali da Daniele Ou do setor acadêmico Porque às vezes Chega atrasados Alguns e-mails Eu até recebo Pela Congrade Mas eu não respondo Enfim Então é mais rápido É mais certo Que eu vou ver A mensagem E assim E só pra avisar A galera Que já estava matriculada Se mais se passado Assim A matrícula Não é Não é Renovada Automaticamente Então como o professor Rodrigo falou Tem que me avisar Tá Eu vou colocar Aqui o que o professor Marcelo pediu Pra colocar o e-mail Eu vou colocar Do setor acadêmico E aí então Só que vocês me avisem Tá gente Se não ficar sem matrícula Assim A gente não tem como saber Sabe Quem é que vai renovar Quem não vai Então é muito importante Que vocês mandem o e-mail Eu vou colocar aqui agora No chat Que nas notas compartilhadas O e-mail O meu e o do setor acadêmico Tá Mas era isso Professor Rodrigo Qualquer coisa Eu entro de novo Pra complementar Não Por favor No caso Eu estou Há pouco tempo Na Congrade Na coordenação Então basicamente A Daniele Tem mais experiência Com uma série de questões Então pode me interromper Se eu estiver falando E o Marcelo também Se eu falar alguma coisa Que não estiver 100% Me interrompam A ideia é que a gente Esclareça o máximo possível Aqui Certo Então Mas digamos É importante pra gente Manter justamente Esse controle Durante Tinha uma outra razão Bastante importante Isso que a Daniele Comentou Que é importante Que a gente Faça esse registro Porque às vezes Resta somente o TCC E o TCC é o único vínculo É a única atividade Que o aluno está vinculado E se por acaso Vamos supor Que o TCC Se expande um pouco Ele precisa de uma extensão Que de novo Ele Ao final daquele um ano Tem duas opções Ou Se tu não conseguir Marcar a banca E aprovar no TCC Tu pode ser reprovado No TCC Isso é reprovado Tem uma nota D Ou FF Como se fosse uma disciplina E fazer uma matrícula Posteriormente Ou Pode solicitar Com grade Uma Extensão de prazo Que pode ser no máximo De um semestre Certo E essa extensão Ela também tem que ser Justificada Em geral O trabalho está 95% Está aqui uma parte Não é automática A concessão E ela Tem vários condicionais Certo Então assim Essa é a regra Geral Se isso não fosse feito E passasse o prazo De um ano E tu não fizesse a matrícula Ou a renovação Numa situação normal Tu poderia ficar sem vínculo Com a universidade E a falta de vínculo Poderia dar desligamento Do curso Sujeito a Algumas circunstâncias Que eu não sei de cabeça Aqui Então eu não vou me colocar Então assim Era muito importante Que a gente tivesse esse controle Isso numa situação Não ERI Agora durante o ERI Todo semestre Vocês têm uma disciplina Eletiva de vínculo Que impede essa situação Mas é bom registrar isso Porque quando nós retornarmos A situação normal E vocês só estiverem Só estiverem fazendo o TCC Sempre garantam Que o registro do TCC Está feito Porque isso pode gerar problemas De vocês ficarem desvinculados Do curso E gera uma dor de cabeça Para vocês Para com grade Depois que tem que correr atrás Dessa situação Então isso aqui Durante o ERI Não há essa preocupação Mas verifiquem depois Se vocês estão registrados No TCC Lá no sistema da URGS Oficialmente Claro que esse registro Vai ser feito Depois que vocês enviarem Os formulários Como eu falei Depois daquele prazo De 16 a 20 Agora de agosto Isso é feito Diretamente pela Daniele Tá Deixa eu vir aqui Nessas postas Quem está esperando Aproveitamento de cadeiras Ainda para complementar As obrigatórias e eletivas Pode se matricular normal Normalmente O TCC Ele tinha uma Ele Tinha um requerimento De ter completado As cadeiras obrigatórias Eu não sei se essa é a tua situação Para fazer a matrícula Porque tu espera Que as obrigatórias Tenham ficado no sexto semestre E o TCC Na verdade Ele está registrado Para ocorrer no oitavo semestre Porque o nosso curso Tem nove semestres Então Explicando por que As etapas estão assim As últimas obrigatórias São no sexto No sétimo E no oitavo Digamos São planas eletivas E no oitavo semestre Tu te inscreveria no TCC E faria o TCC No oitavo e nono semestres Então por isso que na etapa O TCC Ele aparece no oitavo E não no nono Porque ele tem essa duração De um ano Claro que às vezes Fica alguma obrigatória Para o final Daí se tu não tem todas as obrigatórias No momento do registro A recomendação é que tu entre em contato Com a Congrade Para analisar o teu caso particular Porque por exemplo Se faltam somente Uma ou duas disciplinas Essas são as obrigatórias Que retornam Daí a Congrade pode arbitrar E fazer uma quebra de pré-requisito Mas isso é visto caso a caso Então a orientação é Entrar em contato A gente conversa E daí a gente vê a situação Específica no caso E também porque a Congrade É que dá a resposta Para os processos De equivalências E aproveitamentos Então isso também envolve Uma resposta da Congrade Ao aluno Eu não sei se respondi Emily Pode só dar uma Uma confirmação Se eu respondi outra dúvida Ok O Aleph Uma dúvida Curiosidade A banca restrita professores Os cursos de informática Por exemplo Trabalhos que envolvam Outras áreas Como biotec Faria sentido Uma banca com professores Dessa área Sim Não tem uma restrição Em relação a professores Serem Claro Daí depende Do tema Do trabalho em si Mas A priori Essa restrição Não existe Poderia ser um outro professor De um outro instituto Aqui da universidade Claro Se o trabalho For Se isso for natural Ao trabalho em si A gente sempre recomenda Contudo Que tenha pelo menos Um professor da banca Fora o orientador Na verdade Existe a mesma Já respondendo Uma dúvida Que não é essa Existe uma mesma dúvida Se o trabalho Pode ser orientado Por um professor Que não seja Da informática Não existe uma restrição Legal Que impeça isso A nossa recomendação É que sempre tenha Pelo menos Talvez um professor Da informática Como no mínimo Co-orientador Aqui no INF Porque ele vai saber Orientar melhor As questões Relacionadas A uma Digamos assim A adequação do trabalho Ao curso Então a gente sugere Se o orientador Não for Se o orientador Principal Não for Do estudo de informática O que é um pouco O que é um pouco estranho Porque em geral Os trabalhos São na área De informática Mas pode ser Um caso particular Por exemplo De um trabalho Cujo Um trabalho De pesquisa Onde o operador É da área De informática Uma área interdisciplinar E tem conhecimento De informática E seria a melhor pessoa Para orientar aquele trabalho A gente sempre recomenda Ter um co-orientador Do INF Para questões de formato Do trabalho Então assim Eu tive que responder Essa pergunta regularmente Eu pesquisei isso Não há um Empecilho formal Então acho que eu respondi Aleph A solicitação de créditos Complementares Pode ser feita Antes da matrícula Do TCC Deve Por favor O quanto antes Vocês solicitarem Melhor Existe um prazo Definido para isso Não É fluxo contínuo Certo Então o que acontece Depois que você Se inscreve no TCC A gente A gente recebe Muitos pedidos De créditos complementares E tem alguns períodos Que a gente foca A atenção Para tentar Dar vazão A esses pedidos De análise O quanto antes Tu pedir Melhor Não tão relacionados Em termos de data Então Adriano Tu pode pedir Teus créditos complementares Só dá uma revisada Neles E faz um único pedido Coloca todos eles Um único Numa única solicitação Ao invés de mandar Caso a caso Como às vezes ocorre Estou fazendo a última disciplina Que preciso Para ter todos os créditos complementares Daniel pergunta Vou poder me formar Nesse ano Ou apenas no próximo Nesse ano Tu quer dizer Nesse semestre Ou nesse ano 2021-1 2021-2021-2 Tu podes Na verdade Fazer Um dos tipos De créditos complementares É tu converter Eletivas excessivas Em complementares E tu pode fazer isso Diretamente Pelo portal do aluno Mas tu também Pode pedir Que a Congrade Faça isso Não tem necessidade Eu prefiro Que vocês façam Isso pode ser feito Ao final do semestre Então isso aconteceu Já semestre Em semestres passados Onde o aluno Estava concluindo Uma eletiva adicional Porque ele ia usar Os créditos da seletiva Para converter Em créditos complementares Assim que ele recebeu O conceito Ele entrou lá Ele mesmo Fez a troca Eu só tive que avisar Ele que ele tinha Que fazer essa troca E no momento Atualizou para mim Eu consegui ver Que ele estava Com todos os Complementares E eletivas E obrigatórios Concluídos Para fazer a Diplomação Então Daniel Sim Sem problema O prazo final Finalíssimo É 5 de novembro Se não estiver pronto Nesse dia Não tem como entregar Com nenhum atraso Mesmo com punição João Vitor Eu não sei O que você está pensando Em termos de punição Deixa eu só explicar O propósito Desses prazos Eu acho que vai ficar Um pouco mais claro A banca Tem que ser capaz De conseguir ler O seu trabalho Antes da apresentação Porque na apresentação Eles vão fazer Vão te dar Na verdade O retorno Sobre o trabalho E os trabalhos Você pode pensar Que no final De semestre Acumulam muitos trabalhos O professor pode ter 6, 7 trabalhos Para avaliar Então É importante Que haja um tempo mínimo Entre a entrega Do texto E a marcação Da defesa Então assim A resposta É o prazo final Finalíssimo É 5 de novembro Sim É um prazo Que é necessário Para que a gente Faça isso Eu não consigo ver Uma punição Para Já houve casos De atrasos Mas eu não Recomendaria isso Porque toda vez Que há um caso De atraso Gera um estresse Para congrade Gera um estresse Para 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 a banca E tem uma outra Questão também No caso O prazo Digamos assim Do trabalho De um ano Então a menos Que você já tenha Começado ele E já esteja próximo Afinal Você já deve estar Digamos Escrevendo Idealmente Agora falando um pouco Sobre o desenvolvimento Do trabalho Você teria O primeiro semestre Para desenvolver A parte técnica Organizar Digamos Fazer primeiro A definição de escopo Execução do trabalho E tu começaria Digamos No final do primeiro semestre A escrever A monografia Que seria a parte principal Do teu segundo semestre Então João Vitor 5 de novembro Coloca esse prazo Hard deadline Para a entrega Quando será feita A avaliação Dos créditos complementares Cassiano Tu está formando Agora Essa resposta Varia muito Os créditos complementares Pode ser rápido Pode ser Depende muito Do Na verdade Do Período Que a Congrade Está Por exemplo Agora durante a Fase de matrícula Nenhum crédito complementar Foi avaliado Porque 100% Dos esforços Da Congrade Estavam E ainda estão Relacionados A Questões Relacionadas A matrícula O que a gente Sempre faz Cassiano Só para ficar Tranquilo É No momento Que vocês Se registram Como formandos Daquele semestre Vocês estão Registrados Com trabalho De conclusão De curso Para São prováveis Formandos 2021-1 A gente dá Prioridade Para os créditos Complementares De formandos Então A gente Para a fila A gente vê Todo mundo A gente Processa Primeiro Esses Uma vez Que a gente Processa Esses A gente Começa A retomar O processamento Dos demais Pedidos De créditos Complementares Então Se tu Está Te escrevendo Agora Para Formatura Então Digamos A prioridade Agora Quando começar Quando a Congrat Começar Voltar A processar Os créditos Complementares Vai ser Dos que estão Formando Agora Em 2021 Como faço A solicitação Dos créditos Complementares Tá Ok Créditos Complementares Parece ser Uma dúvida Bastante Importante Então Eu vou Fazer O seguinte Isso É uma coisa Que a gente Na verdade A gente Não fez Ainda Por conta Do Processo De matrícula Que foi Um pouco Mais Complicado Mas a gente Tem que Melhorar A nossa Página Em termos De orientações Então A gente Estava Respondendo Tudo Por e-mail A gente Vai dar Uma melhorada Nas orientações Na página Deixa eu Compartilhar Com vocês Nas notas Compartilhadas Os links Então Todo mundo Que tem Créditos Complementares E não Pediu Tem dois Links Que eu Quero Que Pedir Marcelo Tu pode Botar O pro tua Urgs Ali Mas eu Vou pôr Nas notas Então Coloca Dois links Um que a gente Sempre manda Por e-mail Que é O link Da resolução Da Congrade Que regula Os créditos Complementares E o link Pro tua Urgs Onde tu faz O processo Então é via Processo No tua Urgs Via Sem Que é O Na verdade O sistema De processos Que a universidade Usa Relativamente Simples Você tem que Se logar Com Usuários Senha De vocês Do portal Do aluno E lá Ele diz Nesse guia Que o professor Marcelo Colocou lá O passo A passo Do que Vocês Tem que Anexar A defesa Tá Então deixa eu Vim aqui Nas dúvidas A defesa Está prevista Para ser 100% EAD Há chances De alteração Henrique Assim Não existe Nenhuma regra Que diz Que o semestre O semestre Está começando No formato ERI E não existe Escrito Em lugar Nenhum Dizendo Que isso Não vai ser Alterado Durante O semestre Contudo Por todo O que eu vi Da universidade Até o momento Uma troca De modo Durante o semestre Eu acho Praticamente Uma possibilidade Ínfima Eu acredito Que é quase Eu não posso Te dar 100% De certeza Que não vai haver Essa troca Porque não está No escopo Da Congrade SIC Definir isso Mas eu te digo Que é muito Improvável Que haja uma troca De regime Para o regime Presencial No meio Do semestre Se houver Uma troca Eu acredito Que vai ocorrer Antes de começar O próximo semestre Vai ser Avisado Com antecedência Inclusive Por exemplo Porque pode ter Alunos e professores Que não estejam Fisicamente Nesse momento Aqui em Porto Alegre Ou próximos Ao campus do Vale Então vai requerer Que toda a comunidade Se reorganize Então assim A defesa Está prevista Para ser 100% E a D A chance de alteração Então não É previsão Rígida Não existe Mas Acredito Que se o semestre Vai acontecer Na modalidade E a defesa Vai ocorrer De forma remota Assim Todos os professores Da banca Tem que ser do INF Não, não Não necessariamente Um deles Pode ser De algum outro curso Mesmo que não sendo Obrigatamente De área interdisciplinar Do TCC Bem Ele tem que fazer Só me deem Um segundinho Aqui Não, desculpa Só o pessoal Da segurança Provavelmente Eles não estavam Esperando alguém Aqui no Vale Até essa hora Tá Todos os professores Da banca Tem que ser do INF Não existe Essa restrição Mesmo que não sendo Obrigatoriamente Da área Interdisciplinar Do TCC Bem daí A única questão Que se não for Da área Interdisciplinar Do TCC Ficaria um pouco Difícil Justificar Digamos Porque esse professor De outra unidade Estaria participando Da Então Não existe Essa restrição Mas é claro Que Vamos supor Você está fazendo Um trabalho De inteligência artificial Parada De detecção de imagens Numa Sei lá De pedras Que estão vindo De uma mina Estou chutando Um exemplo Maluco da cabeça Aqui Tem um Conveyor belt Tem uma E tem Várias pedras Que são retiradas Tem uma câmera Apontada E olhando Para aquilo Se tiver um professor Da geologia Que entenda Das pedras E das dificuldades Que tem algum conhecimento De informática Faz sentido Agora pegar alguém Da biologia Não faz sentido Nesse caso Então Então assim Não tem a restrição formal De ser do INF Esse é um ponto importante Mas obviamente Ele tem que fazer sentido No contexto Do trabalho De vocês O Frederico disse Que a punição Seria pintar os muros Do INF Ok O som deles Apareceu no meu histórico De curso Tá Isso é uma questão Específica dele No Daniel Sobre cadernos complementares Daí o Professor Marcelo Já vai dar uma olhada Na linha da pergunta Do Henrique A mesma resposta Vale para a colação Nós tivemos Tá Pietra Nós tivemos Nesse semestre 2020 Barra 2 Algumas opções De colação Então Teve uma Teve na verdade Três cerimônias diferentes Foram quatro cerimônias No total Duas delas Foram com grupos Pequenos Cinco alunos Aqui no Vale E teve uma grande Com Acho que a maior parte Dos alunos Mas sem discurso E teve uma pequena Com discursos Então O aspecto relacionado A formatura Em si Isso a gente Recebe uma orientação Próximo A época de formaturas O setor da URGS Responsável Pela cerimonial Ele entra em contato Com os formandos E também com as Congrades Para orientar Quais são as possibilidades Naquele momento Já que a gente está Num momento Excepcional O tradicional É a gente fazer As formaturas Lá no Salão de atos Da URGS Com todos os familiares E tudo mais Mas em função Da pandemia Isso ficou inviável E nesse momento As cerimônias Têm sido planejadas Nas unidades Então Aqui o INFE Tem um pouco de agência Em relação a como é que Isso tem se organizado Mas Não é com grade Que organiza diretamente isso Isso é a A unidade Como toda a direção Silvânia Estão mais envolvidos Nesse A gente participa Da cerimônia Mas não é A gente organiza diretamente Então não sei se eu respondi Pietro Ah ok Tá Frederico Eu não vou Exercício Exercício de coisa Ok Sobre os sérios complementares Quem tá preocupado Que eles não foram Analisados ainda Não se preocupem Agora quando finalizar O processo de matrícula Todo mundo que é Formando agora Vai ter prioridade Pra gente fazer Esse registro João Vitor O que é créditos Obrigatórios convertidos 20 e seu TCC Então o TCC Aparece pra vocês Na verdade Como 20 créditos Obrigatórios Convertidos Então essa foi fácil De responder João Vitor Mais alguma dúvida O banco de ideias Propostas pra TCC Mais atualizado O que está Na disciplina Está com algumas entradas Mas parecem antigas Pois é Nós não fizemos Essa atualização Infelizmente Mas Aí depende Dos professores Né Rodrigo Mas a gente pode Na verdade Poderia na verdade Ter feito Uma chamada Por Call for Call for ideas De TCC Isso é uma coisa Que a gente Pode fazer ainda A gente tá em prazo De registro Mas nesse momento Não tá Então é por isso Que observaste Alexandre É verdade Tá um pouco Desatualizado Ali O pool de ideias É O senhor O senhor Dante Me enviou Uma nova lista Eu atualizei A semana passada Mas foi só ele Também Qual é a situação Do momento A congrade Concei De extensão De seis meses Do TCC Olha Como é uma situação De excepcionalidade É só se o trabalho Tá Tipo 95% Faltou Não foi possível Por alguma razão Digamos assim Ele não foi concluído Mas ele tá quase Já tem Uma parte do texto Escrito Tá E Que justifique Na verdade Tu não fazer Um outro registro E dar mais um prazo De um ano Mas aí É obrigação Do orientador E aluno Convencer a congrade Que o texto Vai se entregue Efetivamente Em seis meses Eu já tive Nessa situação Como orientador Agora eu estou nela Com grade No caso Eu teria que julgar Esse tipo de pedido Mas como orientador Eu tive um aluno Que quase chegou lá Mas o trabalho Não tava Pela Na verdade Pela opinião Também Do Eu era co-orientador Na verdade Do orientador E co-orientador Ele não tava Suficientemente Completo Pra ir pra defesa E daí foi necessário Pedir uma extensão E ele foi entregue Na extensão Daí Teve Nota A Foi tranquilo Então assim Mas foi necessário Da nossa parte Como orientadores Convencer a congrade Que o trabalho Mostrar o que já tinha sido feito E não é automático E se não for concedido Não tem A única diferença Entre não ser concedido E ser concedido É que vai ficar Com registro de reprovação No TCC No histórico do aluno Mas isso não Impede que tu Te matricule novamente É só que tu Naquela etapa Não conseguiste A aprovação No caso Não A regra Assim Adriano Uma vez que tu Escreve no TCC Pela primeira vez Conta um ano Tu tem que Na verdade Fazer um Só tu não pode É deixar de avisar Que tu tá renovando ele Como a Daniela Tinha comentado Certo Entre um semestre e outro Tu entra em contato Com a congrade E digamos Renova Opa Tá aqui Mas o prazo Mas tu não tem Nenhuma penalidade Nesse Tu não Tu não tem Uma reprovação Nesses seis meses Tu não tem nada Só tem que nos manter Avisados Que tu Tá Continua trabalhando No TCC Rafael Baldau Qual procedimento Condições Para pedir Quebra de requisito Para poder fazer TCC Ainda custando Alguma cadeira Obrigatória Análise do caso Individual Pela congrade Entre em contato Para marcar Uma Uma videoconferência Com a coordenação E a gente vai olhar O teu caso Individualmente Qualquer casos Envolvendo quebra São as situações Que tem que ser analisadas Individualmente Não tem uma regra Geral Se tivesse uma regra Geral Tu não estaria Quebrando uma regra Efetivamente Só para explicar O princípio A ideia De tu teres As obrigatórias Concluídas É para Digamos assim Tu Evitar a situação De tu ter Obrigatórias Em aberto De já ter sido Aprovado No TCC Isso pode Criar uma Pressão Estranha No andamento Do aluno Para o curso E também O TCC Tem que ser A última coisa Que tu tem que fazer No curso Efetivamente Durante o dia 16 20 de agosto Ficará disponível Um link Para fazer o envio Da proposta De acessar isso Exatamente Caciano É isso aí Então assim Quem ainda Não tem o orientador Ou quem ainda Não tem o tema Por isso que a gente Queria na verdade Fazer essa live Antes Para explicar um pouco isso Porque vocês ainda Alguns de vocês Já estão fazendo trabalho Já entraram em contato Só não formalizaram isso Outros talvez Tenham uma ideia Do que querem fazer Mas não entraram em contato Com o professor E outros talvez Ainda não sabem Nem qual o tema Ou qual o professor E precisam De um tempo Para conseguir Determinar isso E como a gente Também está solicitando Que vocês façam Uma indicação Prévia de banca Então também É o tempo necessário Para conversar Com o orientador A respeito disso Né Em qualquer momento Do semestre Sim A gente coloca Aquele prazo Entre 15 e 26 de novembro Considerando Pensando No final Do semestre Digamos Reservando Um espaço No semestre Porque em normal O caso A situação normal É que o trabalho Se estenda até o final Assim como Todo trabalho De longa duração Tu vai querer Deixar ele o melhor Possível Antes da apresentação Né Mas se por exemplo Tu já tinha começado O seu trabalho Previamente Já conseguiu escrever Está tudo pronto Daqui a um mês Não tem nenhuma restrição Que te impeça É um caso Foge a regra Mas não tem nenhum problema De não ser aquilo Aqueles são os prazos máximos Para a gente conseguir Organizar o final do semestre O final do semestre É sempre uma etapa Complicada Tem diversas disciplinas Os professores Que vão ser banca Tem que se organizar Os orientadores Tem que estar presentes Para conseguir fazer as correções E dar resposta rápida Aos alunos Então reservar duas semanas Para as apresentações É uma maneira De a gente organizar Melhor o semestre Alexandre Santos É possível após o envio Da proposta inicial Acabar por mudar o tema E apresentar outra proposta Posteriormente Obrigado Sim Se o orientador Estiver de acordo E a gente pede Na Congrade Que se vocês vão fazer Essa mudança Só nos avisem Porque daí a gente tem que Também manter o registro Nós acompanhamos O TCC de vocês Então a gente tem que ter O registro De que houve uma mudança Nesse caso particular Também envolveria mudar Provavelmente a indicação de banca Então assim É importante dizer Que o trabalho De conclusão de curso Ele vai ser muito guiado Pelo orientador O orientador É uma figura central O aluno que vai fazer Mas o orientador É a referência Que vocês têm A Congrade Ela tem que orquestrar E gerenciar Digamos As questões Administrativas Que envolvem O trabalho De conclusão De curso Então Essa questão De mudança De tema É uma questão Específica Pode ser uma coisa Natural Ou pode ser Tu começou A desenvolver um trabalho Tu viu Não era bem isso Nota que é um trabalho Que tem que ser É um trabalho De maior monta No caso Então é importante Que o aluno Esteja Digamos assim Bastante disposto A dedicar tempo E atenção Para que ele fique bom Fique uma boa monografia Notem O trabalho De conclusão de vocês Vai ficar registrado No sistema de bibliotecas Da URGS Pode ser consultado Por pessoas Que vão Buscar conteúdo Na área específica Do trabalho Então é algo importante Que vocês Dediquem tempo Parte do portfólio Acadêmico de vocês Um trabalho de conclusão Um bom trabalho De conclusão Abre portas Se vocês tiverem Por exemplo Interesse Em cursar Pós-graduação Ou Dependendo da área E do tipo de trabalho Também no mercado Ok gente Mais alguma dúvida Em relação A A questões Administrativas Relacionadas Ao trabalho de conclusão Professor Rodrigo Eu de novo Só para esclarecer A questão dos créditos Complementares Teve um aluno Que comentou no chat Eu perdi aqui Que ele disse Que faltou um registro Eu fiz agora O registro E por algum motivo Eu não tinha registrado Outra atividade dele Então eu já fui lá Procurei o processo Já registrei Aí até para esclarecer Para os alunos Assim Que eu faço O registro final Ali Então assim Caso Se tiver algum problema Se vocês verem Para os alunos Obviamente Se vocês verem Ali o resultado Dos professores Não estiverem de acordo Com o que está No portal Ou alguma coisa Se eu esqueci de registrar Ou se o crédito Foi registrado errado Alguma coisa Vocês podem me Contentar diretamente Pode mandar ali para mim Para o meu e-mail No setor acadêmico Que eu posso corrigir Obviamente As questões Da avaliação São com os professores Mas o registro final É comigo Então vocês podem Mandar ali para mim Porque posso cometer Algum erro Alguma coisa E já avisando também Próximo do final De semestre Geralmente já ficam Acumulados Assim mais Os resultados Dos créditos Complementares Então talvez demore Um pouquinho Para fazer o registro Mas eu vou fazendo tudo Não se preocupem Assim que aos poucos Eu vou fazendo Inclusive o registro Do conceito do TCC Mas enfim Só para esclarecer Acho que é isso Foi o Daniel Foi o Daniel Então eu já fiz ali Daniel o teu registro E já fica para os outros Alunos também Quando sair o resultado Vocês consultem lá No histórico Qualquer problema Assim Qualquer divergência Só me retornar Ali que eu posso Corrigir no sistema Não tem nenhum problema Era isso Professor Rodrigo Todo pedido Que vocês fazem Vai ser avaliado Por um professor Na verdade Da comissão de graduação E vai ser emitido Um parecer Então como Esse caso particular Foi uma discrepância Entre o que estava No parecer E o que estava registrado Era só um caso De arrumar o Direto no sistema Se existe algum Questionamento Em relação ao parecer Daí é um problema Maior Daí é relacionado Aquele processo Em si Mas o Problema de registro É facilmente Resolvível Como foi resolvido Agora Nesse momento Então Vou aguardar Mais um pouquinho Marcelo Eu esqueci Alguma coisa Tu quer dar Uma Uma recomendação Projetar Alguma coisa Não Eu talvez Eu acho Que está tudo Tudo legal Eu só queria Talvez aproveitar Para dizer para os alunos Que não existe Assim Hoje eu não estou Fazendo TCC Amanhã eu estou Fazendo TCC O TCC O TCC O TCC O TCC O TCC É um contínuo Já lá atrás Começar a pensar Nos possíveis temas E tal Então Para não acumular Tanta coisa E ficar tão rápido Então Essa cultura Também de o aluno A gente quer ver Se começa a informar Mais do início Do curso Para não ficar Aquele momento Que concentra Toda essa Tensão e ansiedade Em torno do TCC Então, quem está na situação não tem problema, se resolve, mas também quem não está ainda, tentar já falar com professores, falar com colegas, tentar tornar esse momento mais tranquilo. Acho que era só isso de dica mesmo. Tá, então acho que vamos passar para o segundo momento, que também é um momento importante que vocês tenham consciência, que é o Enad 2021. Então, deixa eu só explicar um pouquinho o... Só um minutinho que eu vou mandar compartilhar aqui uma janela. Então, Então, na verdade, o que é que é o Enad? É o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. Ele é um dos mecanismos, na verdade, previstos na lei... Agora, eu posso cometer uma falha dizendo que ele está especificamente colocado na Lei dos Sinais, mas ele é um dos mecanismos de avaliação do ensino superior. Neste caso, que enfoca na formação que os alunos têm, na verdade, no desempenho que os alunos têm ao... Inicialmente, entrarem e saírem de um curso. Isso aí, ele está tentando medir o quanto os alunos ganharam de competência ao longo do curso. E por que eu disse no início? Porque, no início, você fazia a prova na entrada e na saída, e atualmente, você só faz a prova, digamos, na saída, apesar de haver o registro da tua entrada no curso. Então, o Enad, ele é um componente curricular obrigatório para instituições de ensino superior. E a cada... Ele é aplicado num ciclo de três anos em várias áreas. Então, por exemplo, No ano 1, determinados cursos fazem o Enad. No ano 2, outros cursos fazem. No ano 3, outros cursos fazem. Volta... Próximo ano, voltam os cursos lá do ano 1. A ciência da computação da URG estava prevista para realizar o Enad. Em 2020, quando bateu a pandemia, eu tive que... Eu recebi várias mensagens de alunos preocupados sobre o Enad, porque ele tinha sido cancelado. Já te respondo, João Vítor, em relação ao que tu colocaste ali. Ele tinha sido cancelado em 2020 por conta da pandemia. E passou-se a formatura em 2020... 2020 barra 2, que foi o que nós acompanhamos. E não havia, na verdade, nenhuma menção em relação ao Enad em 2020. Seria o ano 2, seria o ano que a ciência da computação estaria fazendo a prova. Os alunos, na verdade, os egressos da... Quem faz o Enad seriam, na verdade, os alunos que têm agora... Deixa eu só... A gente recebeu um... São os alunos, na verdade, que vão se formar em 2021 barra 1 e 2021 barra 2. Para fins específicos, nesses dois semestres, você vai se formar nesse período... Então, tem alguns condicionantes específicos de datas, mas, em linhas gerais, é isso. Então, se tem previsão de formatura para 2021 barra 1 e 2021 barra 2, tu tens que prestar essa prova obrigatoriamente. Quando é que nós... Um pouquinho de história. Quando é que nós ficamos... Fomos informados do Enad? Porque nós temos aqui na URGS a Secretaria de Avaliação Institucional, a SAID, que geralmente implementa aqueles questionários que vocês respondem ao final de cada semestre sobre as disciplinas, sobre o curso e tudo mais. No dia... Provavelmente a metade de julho. Então, esse edital foi lançado no dia 12 de julho. Certo? No dia 15 de julho, as congrades foram informadas pela SAID de que o Enad, que estava suspenso em 2020, ele vai ocorrer em 2021 com os cursos que ele ocorreria em 2020. Então, nós fomos instruídos, os coordenadores de curso, a fazer o registro nesse sistema Gov Brasil. E agora vem a parte que envolve vocês. Então, se vocês estão aqui nessa live e tem a perspectiva de conclusão em 2021 barra 1 e 2021 barra 2, vocês têm que prestar essa prova. Certo? Do que consiste o Enad? Então, primeira coisa é... Quem é que faz a inscrição no Enad? A inscrição no Enad dos alunos aptos, que se enquadram nos esquisitos, é feita pela coordenação do curso. Certo? Existem algumas dúvidas que alguns possam ter. Ah, mas eu não... Todos os alunos que têm a formatura prevista em 2021 barra 1 e 2021 barra 2. Pequeno asterisco. Tá, mas eu não tenho certeza se eu vou conseguir me formar em 2021 barra 1 ou 2021 barra 2. Se tu tem... Se a tua probabilidade é grande e na UGS a gente tem mecanismos para conseguir ver quem é que está com 90%, 80% do curso completo nesse período e que tem essa perspectiva de formatura, tu vai ser obrigado a fazer a prova. Se... E a prova, na verdade, não é só a prova. Tem mais algumas etapas, como, por exemplo, um questionário que vocês têm que responder antes da prova. Então, tem várias etapas. Então, agora nós estamos na etapa de inscrição, que vai até, na verdade, a primeira etapa de inscrição e até o dia... enquadramento de inscrições, né? Então, inscrição de estudantes ingressantes e concluídos desabilitados e retificação de enquadramento de inscrições. Isso vai até o 29 de agosto. Vocês receberam... Quando vocês estavam fazendo a inscrição no portal, provavelmente vocês responderam um questionário sobre se vocês deram prováveis formandos em 2021-1 ou 2021-2, correto? Então, essa informação é repassada para as congrades que analisam quem está nos semestres finais do curso, que a gente já está inscrito, obviamente, em trabalho de conclusão, e quem está quase ou com a perspectiva de se inscrever em trabalho de conclusão. E esses são os alunos que vão ser inscritos no Enad. A gente pode ser prejudicado, dependendo do nosso desempenho no Enad, a prejuízo. Vamos agora falar em relação a o que vocês vão ter que fazer. Então, depois da inscrição, vocês vão ter que entrar no sistema, garantir que está tudo ok. Vocês vão preencher a partir do dia 30 de agosto até dia 13 de novembro. 13 de novembro é a véspera da prova. A prova vai acontecer no dia 14 de novembro. Vocês vão ter que preencher um questionário sobre aspectos relacionados ao curso. E no dia 14 de novembro a prova será aplicada num local ao qual vocês vão ter conhecimentos previamente, mas que ainda vocês não têm. Ivan, em relação à inscrição, ela está ocorrendo durante esse período. Vocês vão receber uma confirmação no momento que a coordenação do curso fizer a inscrição de vocês. Certo? Vocês não responderam isso durante a matrícula? Se vocês eram prováveis formando-os? Não. O Iron disse que respondeu. Bem, não se preocupem se vocês responderam ou não. Se vocês estão se matriculando agora como TCC, vocês têm que fazer a prova porque vocês não concluíram o curso. E não é essa a inscrição. Eu que vou ter que fazer a inscrição, a coordenação do curso, que vai ter que fazer a inscrição com base nos alunos que estão no percentual de conclusão do curso. Então, não é essa a inscrição. Isso é só uma indicação para ajudar a gente a inscriver vocês. Mas a inscrição é feita pela coordenação. Vocês ainda não têm ação nisso. Então, não é vocês que se inscrevem. É o curso que inscreve vocês no Enad. Vocês vão receber uma confirmação de que foram inscritos e com base nisso vocês vão entrar e acessar o questionário e responder ele. O que eu mencionei foi implementado no sistema da URGS de vocês indicarem se vocês eram prováveis formando em 2021 ou não para facilitar o serviço da Congrade. Então, se vocês não responderam ou não lembram era uma daquelas mensagens que a gente clica quando entrou no sistema. Então, não se preocupem. Vocês não perderam a inscrição do Enad. A principal mensagem que eu trago para vocês é fiquem tranquilos. Está tudo ok com essa questão. O importante é vocês não podem deixar de fazer o Enad. Por quê? Daí tem duas questões. Porque se vocês não concluírem o Enad isso trava a formatura de vocês, a diplomação de vocês. Pelo que eu entendi, de novo, Marcelo, pode intervir e me corrigir se eu estiver incorreto. Se porventura você está inscrito no Enad, que é algo compulsório para o nosso curso e vocês não fazem a prova no dia, vai demorar aproximadamente um ano para vocês serem liberados pelo INEP para vocês estarem com a situação regularizada e nesse período vocês não podem diplomar. Então, isso atrasa você pode ter concluído todas as etapas do curso, não tem mais nada do que fazer, mas vocês não vão ter o certificado de conclusão, o diploma de vocês, porque vai ficar com uma pendência formal em relação a essa prova. Outra coisa, ah, mas se eu estou, por exemplo, afastado, vamos supor, ou estou impossibilitado e tem casos previstos e é um caso previsto pelo edital do Enad. Então, existem, na verdade, momentos para fazer uma indicação de que existe uma impossibilidade de fazer a prova e isso está descrito em detalhamento aqui no edital. Certo? Até onde eu sei o que foi nos repassado é que essa prova vai ser presencial e vai ser aplicada no dia 14 de novembro deste ano e vocês todos têm que estar preparados para... E dentro do calendário, do cronograma, tem a divulgação dos locais de prova, está previsto para ocorrer daí, então, aproximadamente uns 15 dias antes. Rafael, exatamente essa era a situação que tu tinha comentado, que a gente antecipou durante a capacitação para o Renato, a gente identificou porque eu me lembrei que provavelmente tu, eu acho que é o caso da Giovana também, que se encontra, a Emily. Então, esse era um dos casos... ...em afastamento oficial pela URGS, aí tudo bem. Agora, o Adriano perguntou lá em cima, quem não está em Porto Alegre por causa da pandemia vai ter que vir fazer. Vai ter que vir fazer a prova, exatamente. Não tem... a única justificativa é um afastamento que foi aprovado e que está autorizado pela Congrade e pela URGS, aí não precisa vir para Porto Alegre, senão tem que fazer em Porto Alegre e infelizmente, considerando as circunstâncias. Pois aí, Irão, a tua situação ainda, Giovana, envolve regularização, a gente tinha comentado previamente, a gente está ciente da situação de vocês e a gente vai ter que fazer daí um registro formal para conseguir permitir que haja essa... que haja, na verdade, uma base formal para vocês estarem dispensados da prova, não do questionário. Isso é um outro ponto importante. O questionário antes da prova vale para todo mundo. E também, pessoal, em relação ao desempenho, não prejudica o aluno, mas prejudica muito o nosso curso. Porque essa nota de vocês, ela é uma nota que compõe lá dentro do MEC um conjunto de indicativos que, no final, refletem na nota do curso. Então, é importante que vocês saiam bem nessas provas. O Rodrigo e o Rodrigo estão pensando em ações para os demais professores, alguns simulados, enfim, para vocês se acostumarem não com conhecimento, mas com estilo de questão e tal. A gente acha que o conhecimento vocês têm, mas, às vezes, os estilos de questão, questões. Então, só esse, só sai lá, fez ou não fez. Não aparece em uma... A gente recebe as estatísticas não individualizadas, só genérica, mas para o aluno em si não tem prejuízo. O prejuízo, na verdade, ele é indireto, porque o fato de vocês estarem em um curso bem avaliado faz parte do cartão de visita de vocês. Isso. Então, como o Enad, ele é um peso importante na média de cursos, vamos supor, se o curso começa a ir mal progressivamente no Enad, a nossa reputação começa a cair, basicamente, o cartão de visita de vocês, como egressos do nosso curso, também é afetado por conta disso. Então, sim, estão assumindo que a pandemia vai acabar até 1º de novembro. Essa é uma variável que, infelizmente, a gente não tem controle. Nós fomos avisados que a prova vai acontecer e de que ela vai acontecer presencialmente. Claro que vai haver protocolos de segurança em relação à prova, mas mais detalhes do que a existência desses protocolos está fora do nosso controle, até porque, nesse momento, a gente nem sabe onde vai ser aplicado. Isso vai ser informado somente lá no início de novembro. Então, assim, infelizmente, essa é uma contingência que está fora do nosso poder. Eu vou copiar para vocês. Marcelo, os dados de ANAD de ano passado são públicos. Você pode disponibilizar o link nas fotos compartilhadas e eu vou botar aqui também nas fotos compartilhadas o link para esse edital. Uma coisa que foi solicitado é que a gente compartilhe com vocês o edital e peça que todo mundo leia, digamos, ele com calma para entender como é que vai funcionar o processo. Mas a gente já está adiantando que agora até o dia 29 a gente vai estar fazendo as inscrições e a parte que compete a vocês começa a partir desse momento, a partir do dia 30 de agosto. Aqui está o portal da URGS. A gente primeiro habilita vocês e depois vocês têm que preencher, entrar no sistema, fazer um cadastro, etc, etc. E daí vai estar disponível um questionário para vocês. Em primeiro de novo vocês vão receber via esse sistema o local da prova para vocês fazerem a prova no dia 14. Perfeito. Ali o portal da URGS sobre o Enad. E só para dar uma indicação o professor Enad, o professor Enad, o professor Marcelo, tinha, estava dando uma olhada em questões relacionadas ao... Então, deixa eu... Opa, deixa eu só ver se eu falei... Eu coloquei aqui só um pequeno roteiro, Então, o que é Enad? Esse exame. Preciso fazer o Enad. Bem, se tu está na live vai estar... se inscrevendo em trabalho de graduação do curso, sim. Como é a inscrição, então, vai ser feita pela coordenação do curso agora até dia 29 de agosto. A partir do dia 30 de agosto vocês vão ter que confirmar o registro de vocês e preencher... Vai abrir um questionário que vocês têm para preencher até a véspera da prova no dia 14 de novembro. A prova ocorrerá de forma presencial no dia 14 de novembro em local a ser determinado e informado a partir do dia 1º. Como é a prova? É uma prova de múltipla escolha sobre... De conhecimentos... Ela tem um componente que é de conhecimentos gerais e um de conhecimentos específicos do curso. Tem alguma situação que afetaria minha participação no Enad? No caso, os alunos em afastamento a gente também já antecipou essa questão. Para dar uma ideia de como é que é a prova deixa eu projetar aqui então vocês podem ver. Isso aqui é um exemplo de questão do Enad. Tu te lembra qual ano, Marcelo? A última da computação 2017. 2017. Então... Eu anotei algumas informações sobre essa questão em particular. Se tu quiser fazer algum... Não, essa a gente selecionou porque foi a que os nossos alunos foram o pior, né? Que mais erraram. Então, essa aqui se não me engano deixa eu só... Apenas 27,8% acertaram. Um de cada quatro aproximadamente. Então, os alunos então a maior parte errou. Quem sabe a gente faz... Marcelo? Vamos fazer um experimento? Vamos. A gente pode fazer uma enquete aqui pelo... Então, tá, gente. Vamos fazer... Vamos pôr a questão no Enad. Iniciar a enquete. São quatro opções. A, B, C, D e E. Cinco. Cinco. Cinco pessoas, desculpa, né? Eu já não tô sabendo contar. E aí, pessoal? Votem, leiam com calma. Merde só. Sacanagem. Vocês não estavam montando com esse tipo de coisa, né? Na live. Respondendo algumas que eu li ali, é uma mistura de discursiva, de dissertativa e de marcar. Tem bem poucas de dissertativa, umas quatro, se eu não me engano. Não se preocupem muito, digamos assim, se vocês não conseguirem focar. O importante é no dia da prova. Não nesse momento. Mas eu vou dar uma indicação, na verdade. Então, acho que agora, com o tempo que a gente vai deixar... Não, a gente não vai deixar disponível por muito tempo, mas... Então, fiquem um pouco tranquilos agora. Mas é interessante. Outra coisa, Marcelo, naquele link que tu colocou, tu tem acesso a toda a prova. Não às estatísticas, mas ao conteúdo da prova. Ao gabarito. Então, uma outra coisa que vocês podem fazer é dar uma olhada nas questões e no gabarito que estão disponíveis. Já temos um terço. Já votou? Estou conseguindo 24 de 63. Inclusive, tem o padrão de resposta, Rodrigo, que eles chamam. Que é a resposta esperada. E por que ela é esperada? Sim, que explica, na verdade, qual o propósito da questão, no caso. O que a questão está testando? Isso. Em algumas delas, algumas das questões, as discursivas, né? Estamos com 34 respostas. Acho que a gente pode fechar agora o questionário, né? Não sei se todo mundo vai querer responder. Eu não estou... Tem 64 aí. O que está vendo? O pessoal está com vergonha de chutar. Agora não se preocupe. Agora é válido chutar. É tudo INEP, Augusto. Nada a ver com o INF, URGS. É tudo INEP que aplica, que nem o Enem. É no Brasil todo. Todos os cursos que estão para esse ano. Então, o pessoal de ciência da computação da PUC, da Unicinus, todos estão no mesmo barco aí que a gente. Você sabe o número dessa questão, Marcelo? O número dessa, sei. É a... Eu te passei ali no... Deixa eu ver aqui. Acho que é a 13, se eu não me engano. Só para depois o pessoal poder dar uma olhada e comparar como é que... Tá, eu vou... Temos 48 respostas, 63. Eu vou fechar aqui a enquete, publicar os resultados. Se eu não me engano, é a 13. Deixa eu ver aqui. Eu aguardo mais um pouco. Tá, façam os últimos votos e eu fecho aqui, por favor. Então, fechando... Questão 33... Ó, tivemos essa... 33, Rodrigo. Questão 33 de 2017. É. Nós tivemos essa distribuição de respostas. O gabarito dela é letra D. D de Dinamarca. Então, aqui... Claro que é uma situação totalmente injusta, porque a gente deu muito pouco tempo e vocês não estavam... Preparados. Então, assim, foi completamente de surpresa, mas já que temos o MCONF e temos o mecanismo de enquete rápida, achei que seria justo a gente tentar fazer esse experimento, assim. Então, é... E claro, vocês... No dia da prova, vocês vão se preparar e eu vou tentar pular as questões técnicas. Eu agora estou focando nas questões burocráticas. Então, eu nem olhei para a questão de direito, confesso. Então, recomendo depois para vocês, já antecipando a preparação de vocês para a Unenad, que vocês deem uma olhada na prova, talvez tentem fazer ela, se vocês estiverem com disposição de se testarem para ver o quão bem vocês iriam em 2017. E para tentar ver as questões... Tem uma outra? A gente tinha selecionado, tive que botar no cantinho aqui do slide, aqui. Essa foi o critério, foi a que mais gente acertou. Qual foi o percentual, Rodrigo? Foi... 94,4%. É, 94... Foram 90 concluintes que fizeram essa prova em 2017. 94,4% acertaram. Vou colocar, então, aqui. Para mim, as opções ficam bem em cima da prova. Não sei se para vocês também. Ops. Deixa eu... Ah, como é que eu faço para... Talvez... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou compartilhar a minha tela e mostrar ele em uma janela separada. Tá. Vou deixar a apresentação aqui novamente. Tá. Um... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Exibir Ah, escondeu o chat, tá Bem, essa foi um pouco mais difícil Mas não sei se vocês conseguem ler ao menos É, pois eu não sei se dá pra ler Talvez você tenha que pôr em mal da apresentação, Rodrigo Exibir Estúdios de tópicos Quando eu coloquei, quando eu dei um F5 Você consegue enxergar agora? Não, tá exemplo de questão 2 É, não vou conseguir fazer o É, aí dá pra ler melhor Um grupo de cientistas de grandes corporações Vocês estão vendo Gravação de um professor apanhando pra Mexer com um sistema de computação Tá, mas pelo menos tá legível agora Tá Pior que tem a pressão, a gente já disse que é essa que mais gente acertou Agora o pessoal vai ficar triste Se não acertar, né Vamos, 23,55 Mexer no PowerPoint não cai, Jefferson Tem que botar pacote office nos requisitos, lá vai Bem, imagino que todos conseguiram ler Eu vou então parar de compartilhar aqui Só anotem localmente aí Vai desaparecer Ou a enquete vai ficar em cima, né Ah, não, mas se fechar o bate público aí ela sai Então, 31 respostas Eu já posso, eu vou publicar então os resultados Pra gente encaminhar o final, né Então só aguardar mais um segundo Dois E... Feito E... Muito bem Na prova real, 94,4% acertaram Aqui nós tivemos 89% Então a gente tá um pouco abaixo Nas duas questões Mas de novo Vocês não estavam imaginando que ia ter prova Então tem um fator Um fator surpresa Que a gente... Eu também não tinha pensado em fazer enquete Até o início da live Então a minha preocupação mais Com as suas burocráticas Do TCC, do registro Que a gente tá fazendo aqui O Enad O mais importante nesse momento É vocês terem consciência dele Saberem que É necessário que vocês façam Se vocês estão se inscrevendo pra TCC Agora Vocês têm a perspectiva de De conclusão em 2021-1 e 2021-2 Reservar a data de 14 de novembro Vai estar em Porto Alegre Ler o edital Eles reforçaram muito, né, Rodrigo? Ler o edital E aguardar Quando a gente fizer Concluir essa parte de inscrição Vocês vão ser comunicados E vocês vão ter que fazer lá Um registro no Gov.br Pra confirmar, digamos A inscrição de vocês Então Mas isso vocês vão ser orientados Então a primeira etapa Como eu disse É da coordenação do curso Então deixa eu voltar aqui Pro bate-papo público Fechar a enquete Mexer no PowerPoint de Kain Nenad Bem, se cair Eu já perdi um ponto Ferrenho nessa É que eu só uso o LaTeX Pra fazer a apresentação Eu tenho uma desculpa O que aconteceu Se ficar doente no dia? Existe um prazo Pra gente receber esse e-mail De confirmação do Enad Na verdade Nada vai acontecer Antes que a gente Faça o Registro de vocês No caso E isso tá pra acontecer Ao longo dessa próxima semana No caso Nessa fase de ajuste Rodrigo Eu tava pensando Talvez a gente Devesse criar no Moodle Lá Uma entrada Enad Ótima ideia Marcelo E colocar Todo o material Todos os links E materiais Relacionados A gente pode Para falar mais fácil Com todo mundo Então a gente Manda lá no fórum Todo mundo recebe A gente Manda na lista Da graduação Pede pra vocês Se inscreverem Nessa disciplina Eu crio Amanhã Ou depois E a gente vai As provas Pra pessoal Fazer simuladas Os gabaritos Aí a gente Aí por exemplo Que o Leonardo perguntou A gente pode mandar lá Ó Agora vocês devem Estar recebendo Entre hoje e amanhã Alguma A gente vai atualizando Né Da doente Deve ter alguma previsão No edital Aí Lucas Né Eu imagino Que deve Claro que deve Ter uma possibilidade Eu só não sei A burocracia Deve ter alguma coisa Que comprove E depois ter que submeter Ao sistema Do INEP Lá E eles vão avaliar E dar uma resposta A parte dessas Justificativas É a partir do dia 15 Eu me lembro Que isso foi apresentado No dia 14 Então é uma coisa Engraçada Porque mesmo os casos Que a gente sabe Que não vão ser Por exemplo Afastamentos A gente só tem que Juntar A comprovação Previamente A gente não consegue Entrar com a solicitação Prévia De dispensa Tem que ser depois Da prova Porque acho que vai junto Com casos relacionados A doença Por exemplo Então tudo isso Tá previsto Lá Lá no edital Uma outra coisa Também que eu lembrei Acho que o Rodrigo Comentou Mas não sei se ficou Isso impede De formar Inclusive os do próximo Semestre Que vão se formar Então E aquilo que o Rodrigo Falou no início Essa pessoa Tá na dúvida Que se inscreve Mesmo assim Porque é melhor Estar inscrito E depois não precisar Do que não estar inscrito E precisar Tipo Se tu não te inscreveu E tu te forma antes Tu vai ter que aguardar Porque tu não fez o Enad Isso Se tu tá no limítrofo Isso é Tu acha que tu vai conseguir Mas tu não tem certeza Te inscreve E faça a prova Porque senão Digamos Tem consequências negativas Pro curso Se tu não for fazer ela Se tu te inscrever Por favor Faça A prova Mas Do que não fazer Porque se tu Daí tu não vai conseguir Te formar nesse semestre Daí tu vai ter que aguardar Pra te formar No semestre 2022 Barra 1 Talvez Parte do pessoal Que vai se formar No semestre 2022 Barra 2 Não abriu o e-mail Do Enad Essa Vai estar no mudo Dos formandos Boa ideia Leonardo A gente vai A gente tem sempre salvo Essas gravações A gente vai Deixar disponível O link A gente coloca No No youtube Como não listado E a gente coloca O link Daí lá no mudo TCC É um bom lugar Pra ficar registrado Tudo relacionado Ao TCC A gente vai tentar Centralizar nesse mudo Sim Do Frederico É justamente Frederico A gente quer atingir Bastante alunos Pra que eles Inclusive os que estão Nessa situação aí Que eles também Potencialmente Então se existe Essa possibilidade Que eles se inscrevam Mas o nosso entendimento É que A URGS Fez isso Vocês muitos Não fizeram matrícula Porque estão só No TCC Mas os que ainda Vão precisar Mais no outro semestre Eu acho que Essa pergunta Apareceu lá Para eles Então eles já Puderam indicar E a gente tem Essa informação Para nos ajudar De novo Quando a gente For finalizar A parte de inscrição A gente tem Obviamente Daí Todo mundo Vai receber A mensagem Que foi inscrito Pelo curso E que tem Etapas a fazer E essa verificação Não é feita Pelo aluno É feita Pela Congrade A Congrade Sabe Quem é que está Com Por exemplo 70% 80% Para vocês terem Uma ideia A gente foi instruído A observar Quem está Com acima de 80% Do curso concluído E avaliar No caso A inscrição De pessoas Que estão Que 80% Na verdade Tem que corresponder Exatamente A previsão De formatura Em 2021 Barra 2 A gente vai mandar Uma mensagem Novamente Nas listas Para acessar Esse pessoal Essa mensagem Confimação Pelo Inep Eu acho que Pelo Inep Vem direto Porque o que A Congrade Vai fazer A gente vai Colocar Depois de terminar A análise A gente insere Os dados Com vocês Em lote Lá no Inep E provavelmente Isso vai disparar Uma mensagem Automatizada Do contato De vocês Certo Então agora Vocês têm Que estar cientes Do Enad Que vocês vão Ser inscritos E que vocês vão Ter que responder Isso A partir Do dia 30 É Falem com Colegas Que vocês sabem Que não vieram Hoje Tentem espalhar Essa informação O máximo possível Para atingir O máximo possível De candidatos Então pessoal Mais dúvidas Então em relação A inscrição No TCC Todo mundo Entendeu Essa semana que vem O envio do formulário O formulário A gente está fazendo Algumas alterações Nele Mas vai ficar disponível Daí do dia 16 Ou dia 20 Para vocês Entrem em contato Com orientadores Definam o tema Deixem tudo preparado E daí façam A submissão Do formulário Depois do dia 20 Não vai aparecer No sistema A matrícula de vocês Antes do dia 20 Porque a gente ainda Vai estar recebendo Os formulários Depois do dia 20 A Congrade Vai escrever Todo mundo Que enviou o formulário Para TCC Que não tinha Enviado o formulário Antes E quem tinha Feito isso antes Confirme por favor Que continua Desenvolvendo o trabalho E daí a gente vai ter O quadro De quem são os formandos Prováveis de 2021 Barra 1 2021 Barra 2 No caso Se vocês Preferirem fazer Em um ano E não em seis meses Vocês já sabem agora Os prazos Que vocês têm Se vocês quiserem Concluir Em 2021 Barra 1 Certo Então é 5 O primeiro Desses parazes 5 de novembro Para a entrega Da monografia Deixa eu só Retomar aqui Essa slide aqui Que é o principal Então De 15 de novembro A 26 As defesas De trabalho De conclusão E dia 3 de dezembro A entrega do texto Com correções da banca Os conceitos São enviados São finalizados No dia 6 Então Tem que dar prazo Para tudo isso Ocorrer Uma outra coisa Importante As formaturas Começam a partir Do dia 13 Esse intervalo Entre o primeiro E o segundo semestre Vai ser Absurdamente corrido Vai ser muito próximo E já vai O período de encomenda De matrícula De veteranos Já vai acontecer Também por volta Ainda lá De Tão logo termine Esse primeiro semestre Então observe O calendário acadêmico Claro que Quem está Se formando agora Não vai ser Relevante Mas se vocês Pretendem fazer Mais uma Terminar em 2021 Barra 2 O trabalho de conclusão Então você ainda Tem que se preocupar Com isso Se quiserem fazer Mais alguma disciplina Por exemplo Eu não me lembro Mas tem um possível Problema Na formatura Em relação A data Do ENAD Ah sim Do ENAD Porque as notas Datas de formatura Foram definidas Antes O ENAD Foi Ele foi Nos comunicado A partir do dia 12 De julho E a gente já tinha Definido As datas de início Do período de formatura Então a gente vai ter Que aguardar Um pouco Porque os cursos Que tem ENAD No dia 14 Não podem Obviamente fazer Nenhuma cerimônia Nesse dia Porque os alunos Vão estar ocupados Fazendo a prova Mas a gente Não sabe ainda A data da SIC Então isso vai ser Definido Mais próximo Do final do semestre Há tempo De se ingressar No doutorado No próximo Oi senhor Essa pergunta Depende do Eu te confesso Que eu não tenho Ciência dos prazos Do PPGC Porque em algum momento Era fluxo contínuo O ingresso no doutorado Mas eu não me recordo Fluxo contínuo Significa que Não tem uma entrada No início do ano É Aí vai depender Qual universidade Tem um monte de coisas Né Frederico Se é na Se é na Aqui no PPGC Do INF Eles têm observado Tá Eles têm observado O calendário E têm feito ajustes Né A gente Os alunos de mestrado Por exemplo Puderam entrar Até maio Que era quando Terminava o nosso semestre Né Então Maio ou junho Né Estava Da congrade Dizendo que o aluno Cumpriu todos os requisitos E está só aguardando A diplomação Então tem esse caso também Que pode resolver temporariamente De nada Bem gente Eu acho que era isso Né Agradeço a todos Na verdade Eu preciso efetivamente Sei que eu tenho que Uma outra Eu tenho um outro Tem que atender Na verdade um outro aluno Agora que eu tinha marcado As 19 E foi um prazo Que eu imaginei Que ia ter folga Mas a gente se estendeu bastante Eu espero que todo mundo